Nada de barraco, nada de gracinha e nem beijo do gordo. A MTV leva todo mundo para o banheiro feminino sem nenhum tabu. Vamos acabar com esse mito que seca o banheiro feminino, de que nós mulheres só vamos no banheiro para falar de homens, maquiagem, roupas. Vocês vão ver que vocês estão muito enganados. E eu estou aqui com o Beirado Veloso, tudo bem? Convidados. Descontração, moda e um garçom. Tudo bem, Carlos? Ó, Carlos, você tem livre passagem aqui, mas só se for para não servir, tá bom? E muito mais. Vídeos. Nós estamos com um vídeo de vocês, o Star Wars, vamos lá dar uma assistida? Bate-papo. É como é que é a cidade que vocês brincam? Como é que é a cidade que eles falaram? Na verdade, a gente fez como se fosse no Nordeste, o Star Wars. É uma paródia do que... Ela, Gabi Torradinha, é quem comanda o banheiro feminino da casa. Boa noite, eu sou a Gabi Torradinha e estamos começando o primeiríssimo Toalete MTV. Para você que vive no mundo da lua e não sabe do que se trata o programa, você tem um encontro marcado comigo toda sexta-feira, às 21 horas, para batermos um papo gostoso com o convidado do dia. Você pode participar mandando um e-mail e dando a sua opinião. Mande um e-mail para mim, para toalete.com.br ou entre lá no nosso site. Ou ainda, votando na enquete da semana no nosso site. E a enquete dessa semana era... Com 32% ficou a alternativa A, as meninas bêbora dando pitinho e incomodando geral. Eu votaria nessa. Eu não conheço muito sobre banheiros femininos. Gente, você tem que ficar naquela posição, sabe, mulher, porque não pode sentar, porque é sujo o banheiro, né, feminino. Aí você tem que ficar naquela posição, fica com aquelas meninas falando, gritando, né, incomoda, né. Não perca! Estréia, sexta-feira, às 9 da noite. Toalete MTV. Entre e fique à vontade. Limpou direitinho?